Olha aí pessoal, que felicidade pro nosso Piauí. Eu tô aqui com o Michael Lucas, ele ficou junto com a Maristé em primeiro lugar na competição do Mobfog. Já tá fazendo foguete, viu? Menino é muito inteligente. E é, vem de escola pública e ele vai dar uma dica pra vocês aí. Bom, é, a minha dica é que se você tá estudando, se tá se sentindo um pouco desmotivado, você nunca desistir. E sempre que você sentisse um desconforto, sei lá, uma certa vontade de desistir, você continua. Porque enquanto você tiver força, enquanto você tiver motivação, você tem que lutar. E o que é essa competição? Bom, a Mobfog, acho que a tradução da sigla é Mostra Nacional de Foguete, que no caso não tem um pouco a ver. Que é uma competição onde você se inscreve, manda lá o vídeo mostrando como foi feita a perfecção do foguete, o material. Aí eles aprovam o seu vídeo ou não. Se você for aprovado, você vai pra segunda fase, que no caso é no Rio de Janeiro. A gente tá bem apreensivo com essa segunda fase. A gente tá ciente, né?